Olá, interrompemos a nossa programação e vamos direto à Câmara dos Deputados aqui em Brasília acompanhar a leitura do relatório da reforma da Previdência. Realizada a impressionante série de audiências públicas aqui descrita, a qual ainda se acrescentou a efetivação de um seminário internacional, acredita-se que se demonstrou a completa improcedência da referida ilação, conforme se detalhará na exposição de mérito. Algumas intervenções, inclusive, ofereceram contribuições que interferiram diretamente na elaboração da peça substitutiva. De outra parte, a despeito de certa resistência inicial contra esse importante instituto do processo legislativo, foram apresentadas mais de 100 emendas ao texto em exame. Conforme se esclareceu no relatório, tais sugestões foram objeto de minuciosa e percusciente análise e, sem dúvida, influenciaram de modo decisivo na confecção da proposta alternativa. Outro aspecto que causou a desnecessária celeuma na apresentação da PEC repousa na acalorada discussão em torno da existência de um déficit no sistema previdenciário. Formaram-se duas correntes, uma que sustenta um considerável rombo nesse sistema, contabilizando apenas receitas especializadas, e outras que alega sobras orçamentárias quando se cotejam receitas e despesas relacionadas à seguridade social como um todo. Nesse último campo, registre-se, as últimas intervenções governamentais buscaram-se contrapor diretamente à existência de superávit, mesmo quando se eleva em conta a totalidade das receitas direcionadas à seguridade social. Alegou-se que as desvinculações seriam atreladas a contrapartidas que, em última análise, não permitiriam caracterizá-las como aproveitamento de recursos excedentes para outras finalidades. A relatoria prefere a análise feita pela forma corrente, na medida em que, de fato, o ideal repousa na confecção de um sistema previdenciário mantido por fontes específicas, mas considera que o debate em torno do tema teve sua relevância superdimensionada. Do mesmo modo, não se justifica a sobrevivência de um sistema previdenciário repleto de consistências, apenas com base na alegação de que existiram recursos públicos suficientes para manter benefícios a toda evidência despropositados. Mesmo se, de fato, se confirmassem na prática sobras de recursos revertidos pela sociedade, definitivamente não estariam sendo bem aplicadas se direcionadas ao pagamento de aposentadorias precoces. Não se justifica, sob o ponto de vista lógico ou mesmo moral, a concessão de aposentadoria para qualquer pessoa em idade tenra e plenamente produtiva, sem que antes se enfrentem nessas inúmeras e inegáveis mazelas sociais. Acredita-se, inclusive, no que se diz respeito a essa última premissa, que se dispensam outros argumentos para que se valide a tramitação da PEC. Esclarecidas essas questões preliminares, passa-se ao exame de mérito, seguindo-se, na medida do possível, a ordem do substitutivo oferecido como alternativa à PEC. É preciso esclarecer que a busca pela adoção de critérios se aproxima do regime previdenciário dos servidores, daquele que contempla os trabalhadores em geral. Resulta que a sua exposição de critérios adotados em um desses segmentos possibilita o esclarecimento que se pretende alterar no outro âmbito. Em outros termos, a descrição das medidas atinentes ao RPPS adiante promovida permitirá que se compreenda com suficiente clareza a moldura desenhada para o RGPS. Feita a advertência, cabe de início esclarecer que a alteração promovida no parágrafo 13, que se pretende acrescentar ao artigo 37 da Constituição, tem como intuito evitar que a norma seja confrontada com o Instituto do Concurso Público. Na versão alternativa e anexo, permite-se que haja readaptação do servidor em cargo de menor escolaridade. Por favor, eu não quero ter que tomar providência de pedir que permaneçam no plenário somente os deputados. Mas eu estou recebendo reclamação de deputados de que as conversas paralelas estão prejudicando. E devem estar mesmo, porque eu estou aqui falando e vejo pessoas que continuam conversando. Então, eu pediria que as conversas paralelas acontecessem fora desse recinto, para que nós pudéssemos dar o encaminhamento com devido respeito ao trabalho do relator. Então, estou comunicando que tomarei, se necessário, a providência de solicitar que pessoas se retirem desse plenário. Positivo, a palavra é sua. Pois bem, presidente. Feita a advertência, cabe de início esclarecer que a alteração promovida no parágrafo 13, que se pretende acrescentar ao artigo 37 da Constituição, tem como intuito evitar que a norma seja confrontada com o Instituto do Concurso Público. Na versão alternativa em anexo, permite-se que haja a readaptação do servidor em cargo de menor escolaridade e que prefeja a habilitação inferior, mas não o contrário. Aproveita-se assim, parcialmente, no que diz respeito ao referido dispositivo, o teor da emenda nº 54, que manifesta preocupação de mesmo propósito. Rejeitam-se por caminharem, em sentido distinto, as alterações do comando normativo veiculado nas emendas 50, 52, 58, 78 e 82. Quanto ao parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, aproveita-se a emenda constitucional para corrigir o equívoco de redação constatado desde a versão primitiva da carta. A distribuição correta dos dispositivos atinentes à aposentadoria dos servidores públicos deve partir da voluntária para compulsória e não em sentido inverso. Ademais, altera-se o formato sugerido para a aposentadoria dos servidores, reduzindo-se em três anos a idade mínima das mulheres e é inserida na aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho a exigência de que se proceda à avaliação periódica do aposentado. Preserva-se a idade de 75 anos para a aposentadoria compulsória, contido no texto original, resguardando-se em dispositivo acrescentado pela PEC a situação peculiar dos servidores vinculados ao serviço exterior, artigo 6º do substitutivo apresentado. Quanto à questão de idade mínima exigida das servidoras, reproduzida no que se exige das seguradas do regime geral da Previdência Social, a discrepância resulta do reconhecimento de que ainda não se obteve a igualdade social entre gêneros, como bem assinala a autora da emenda nº 147, na justificativa ali inserida, a própria exposição de motivos que acompanha a PEC conduz a tal conclusão, na medida em que veicula quedas insignificantes no desequilíbrio entre homens e mulheres no que diz respeito ao tempo dispendido em afazeres domésticos. Isso posto, sugerem alterações no parágrafo 1º do artigo 40, que não são aproveitadas pelo substitutivo às emendas 42, 45, 46, 51, 58 e 78, razão pela qual, no que diz respeito ao tema, são consideradas rejeitadas. São parcialmente acatadas, à luz das considerações anteriormente efetivadas, as emendas 3, 52, 76, 86, 108, 130, 141, 147 e 151, na medida em que sugerem algum grau de diferenciação de tratamento previdenciário entre os sexos. O substitutivo aperfeiçoa a relação que se pretende atribuir ao parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição. Ao invés de limite mínimo do RGPS, faz-se alusão no dispositivo ao parágrafo 2º do artigo 1201 da Carta, em que se determina o salário mínimo como piso para concessão de benefícios no âmbito referido ao regime previdenciário. Rejeitam-se destarte relativamente aos dispositivos as emendas nº 52, 58, 78 e 87. Reestruturam-se os critérios de cálculo de aposentadorias concedidas a servidores públicos de forma adiante reproduzida no seu regime geral de previdência social. São garantidos 70% da média utilizada para essa finalidade, definida no parágrafo 2º A, que se acresce do artigo 40 da Carta, que se estabelecem acréscimos progressivos, incidentes a partir do momento em que se atinge o tempo de contribuição para a aposentadoria. Não se considera, para cômpito da média, o tempo de contribuição prestada no âmbito dos regimes jurídicos voltados a militares. Trata-se de tema que causou polêmica, porque se entendeu que haveria possibilidade de prejuízo à natureza e à estrutura desses regimes caso se mantivesse a alusão promovida no texto original do artigo 42 da Constituição. Acatam-se, em razão do exposto, às emendas nº 37 e nº 55. O critério é válido para aposentadoria voluntária e por incapacidade permanente, nesse último caso, com exceções, além de aplicado a aposentadorias com critérios diferenciados. No caso das pessoas com deficiência, asseguram-se proventos com 100% na média estabelecida no parágrafo 2º-A do artigo 140 da Constituição. Na aposentadoria compulsória restrita ao regime dos servidores, aplicam-se os critérios da aposentadoria voluntária proporcionais ao número de anos de contribuição cumpridos. É restabelecida a hipótese de aposentadoria integral no caso de doença profissional, paralelamente a que decorra de acidente em serviço. São acatadas parcialmente destarte por resgatarem a aposentadoria integral na hipótese de perda de capacidade laboral por força de enfermidade profissional, as emendas nº 50, 52 e 54. Em relação aos demais aspectos do dispositivo em apreço, acatam-se parcialmente as emendas nº 3, 11, 5, 8, 64, 79, 81, 86, 93, 108, 130, 141 e 147, por destoarem da sistemática adotada, reputam-se rejeitadas quanto ao estabelecimento de critérios de cálculo de proventos as emendas nº 14, 26, 52, 54, 78 e 1, 64. Ressalte-se que a definição do valor da aposentadoria proposta para os dois regimes previdenciários alcançados pela PEC acolhe, tendo em vista a adoção do piso de 70%, as ponderações do palestrante Roberto de Carvalho Santos. Nas ditas aposentadorias especiais, o substitutivo furta-se a resgatar o critério das atividades de risco como uma das suas hipóteses, mas determina que sejam tratados de forma específica professores policiais e policiais. Também estabelece que se faça avaliação biopsicossocial no que se diz respeito à definição da condição de pessoa com deficiência. Prevê-se que lei complementar possa reduzir os limites de idade e de tempo de contribuição das aposentadorias relacionadas ao trabalho insalubre. Um instante, presidente. Só para... Eu, na leitura, eu propositadamente não li, porque vi que estava errado, no parágrafo anterior, quando se coloca nas ditas aposentadorias especiais, o substitutivo furta-se a resgatar o critério das atividades de risco como uma das suas hipóteses, mas determina que sejam tratados de forma específica professores e policiais. Não está, foi um equívoco aqui a inclusão, eu vi aqui na leitura e já estou tirando, agentes penitenciários. Sr. Presidente, no caso... Estava no acordo. Vamos lá. Também estabelece que se faça avaliação biopsicossocial no que se diz respeito à definição da condição da pessoa com deficiência. Sr. Relator, então o senhor tirou fora agentes penitenciários? Não, está dentro. Não, está dentro, deputado. Está dentro? Está dentro. Foi equívoco aqui na leitura. Perito criminal, não. Agentes penitenciários e perito criminal, não. São duas categorias distintas, deputado. Agentes penitenciários, está ou não está? Está. Está. E no caso dos policiais, inclui os policiais legislativos? Administrativos como deputado. Policiais legislativos. Legislativos. Se inclui? Legislativos. Não, não está aqui, mas não está ainda, não. Isso aqui não está, mas há uma solicitação que vai ser discutida. Vamos ver, vamos ver. Presidente, não. Ficou uma dúvida agora. Deixa eu ler aqui o relatório. Vamos nos abrir. Nós não estamos num momento de discussão. Vamos prosseguir. Não ficou claro se... Poli. Não ficou claro se cortou ou não o agente. Não, desculpe, deputado. Veja só. Agente penitenciário. Então, vale o que está escrito aqui. Então, mantém, né? Mantém. Também estabelece e faça avaliação biopsicossocial no que diz respeito à definição da condição da pessoa com deficiência. Prevê-se que a lei complementar possa reduzir os limites de idade e tempo de contribuição das aposentadorias relacionadas ao trabalho em saúde. A partir dessa perspectiva, consideram-se parcial ou integralmente acolhidas, relativo ao tema supracitado, as emendas 8, 13, 21, 52, 54, 56, 58, 66, 72, 77, 78, 85, 86, 98, 115, 130, 136 e 146. Rejeitam-se por destoarem dessa linha as emendas número 38 e 51. Nas restrições à acumulação de benefícios, o substitutivo atender no acordo feito com o Poder Executivo permite que sejam acumuladas aposentadorias e pensões até o limite de dois salários mínimos, como dois terços dos benefícios do regime geral de previdência social. Se situam nesses valores, a regra revela-se abrangente naquele âmbito, embora vá produzir efeitos bem mais modestos no que diz respeito ao regime dos servidores. São acolhidas assim, ainda que parcialmente, as emendas número 3, 52, 58, 86 e 142, por sustentarem teses discrepantes à linha adotada, considerando-se rejeitadas em relação ao tema as emendas número 26, 54, 64, 78, 81, 90, 96, 98, 130, 140. As alterações relacionadas à pensão por morte no âmbito do regime próprio dos servidores públicos efetivam-se no substitutivo com dois intuitos. Primeiro, aprimorar a redação atribuída ao parágrafo 7 do artigo 40 e assegurar a observância do salário mínimo como piso específico. Ao se aperfeiçoar o formato atribuído ao texto, elimina-se efeito que seria produzido pela versão original, conforme advertiu a palestrante Maria Aparecida Gugel, inadvertidamente, impedia a concessão de pensões vitalícias da pessoa com deficiência. Com tais medidas, acolhem-se parcialmente as medidas número 9, 52, 58, 80, 130 e 142, por se posicionar em incentivo incompatível com o adotado, são rejeitados no que tange ao tema as emendas 26, 29, 54, 56, 78, 86, 87, 88 e 122. Em relação aos aspectos anteriormente identificados, o substitutivo promove adequação na parte da PEC relacionada ao regime geral de previdência social com o intuito de harmonizar as regras desse âmbito com as que são propostas para os servidores. Foi nesse espírito que levou à redação sugerida a peça alternativa dos parágrafos 1, 7, 8, 8a, 8b, 16, 17 do artigo 201 da Constituição. Em razão dessa última circunstância, consideram-se aprovadas as emendas número 37, 53 e parcialmente acatadas no que diz respeito às alterações sugeridas para os referidos positivos, as emendas número 3, 4, 8, 11, 17, 18, 19, 25, 26, 26, 35, 43, 52, 58, 72, 76, 78, 86, 98, 108, 128, 141, 143, 147, 151. Na mesma ótica, reputam-se rejeitadas também no que se refere aos aludidos comandos por divergirem da linha adotadas as emendas número 7, 30, 33, 38, 42, 45, 46, 51, 54, 71, 79, 83, 105, 145, 163, 164. Ainda no que diz respeito à redação atribuída pela PEC do artigo 140 da Constituição, são promovidas as seguintes alterações no substitutivo. Acréscimo de parágrafo 15a para determinar que não se promova o patrocínio de planos de previdência oferecidos por entidades abertas de previdência complementar sem prévia licitação. Aprimoramento da redação atribuída ao parágrafo 20 da forma que resta suficiente esclarecida e abrangência do dispositivo, uma vez que a unicidade do regime previdenciário em relação a servidores ocupantes de cargos efetivos não impede a adoção de outros critérios no que tange a segmentos distintos, notadamente os militares, acolhendo-se em outros termos a preocupação manifestada na emenda 36. Adição do parágrafo 24 com o intuito de explicitar a vedação de restrições ao acesso de dados relacionados ao regime previdenciário mantido pela administração pública. Em relação a regras voltadas à gestão de regimes previdenciários, além das que se referem ao regime de servidores anteriormente descritas, acrescenta-se o parágrafo 19 ao artigo 201 da Carta para determinar que a lei disporá sobre os critérios a serem utilizados para avaliação permanente do equilíbrio financeiro e atuarial indispensável à sustentabilidade do regime geral de previdência social. A despeito das ponderações anteriores feitas, no sentido de que a questão fiscal não possui efeito preponderante do que diz respeito à relevância da proposição em curso, o substitutivo se ocupa de promover aperfeiçoamentos na legislação tributária voltados a inibir a evasão de receitas. Trata-se de despesas com o sistema previdenciário, também a outra face da moeda, isso é, a racionalização do sistema de custeio. Acata-se o substitutivo com modificações formais e justamente com o intuito de evitar a evasão de receitas previdenciárias, a redação sugerida no texto do original para o parágrafo 5º do artigo 149 da Constituição. Rejeita-se em decorrência a emenda 104 em relação a esse aspecto por sugerir a supressão do dispositivo. Nesse âmbito, o substitutivo introduz modificação no parágrafo 11 do artigo 195 da Carta para restringir benefícios fiscais relacionados a receitas previdenciárias. Abre-se em parágrafo 11a, acrescido ao dispositivo, a possibilidade de que, por lei complementar, se prevêjam exceções a favor de pequenos contribuintes, mas que se adote a providência o rigor será aplicado de forma irrestrita. Também se introduz o parágrafo 11b com o intuito de determinar que não se promova concessão de isenção, redução de alíquota ou base de cálculo de contribuições previdenciárias sem que se compense o sistema de aposentadorias e pensões costeados por tais receitas, atentes parcialmente com a providência à preocupação manifestada nas emendas 49, 61, 73 e 123. Outra modificação no mesmo dispositivo que dificultará a vida de sonegadores consiste no acréscimo de um parágrafo 11c, por meio do qual se visa responsabilizar o patrimônio pessoal dos gestores, que se verifica a inadimplência por parte de pessoas jurídicas em relação a contribuições previdenciárias. Acredita-se que sonegadores cotumazes refletirão melhor sobre suas próprias condutas e certamente não se declararão contanto afim com a desviar recursos pertencentes em última análise a pensionistas e aposentados. No que tanja regras relacionadas ao regime geral de previdência social sem correspondência com o regime aplicável aos servidores públicos, o substitutivo suprime do texto original a nova redação atribuída ao artigo 95, 1a e 2, que se aprovada a alteração não se verificaria nenhuma inovação do texto e seriam suscitadas dúvidas quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de empregados rurais. Acata-se destaque-te com relação a esse aspecto a emenda número 104. O substitutivo aproveita com indispensáveis aperfeiçoamentos o texto sugerido no parágrafo 8 do artigo 95 da Constituição. Trata-se de questão dedicada à vista de vulnerabilidade da maior parte dos segurados abrangidos pelo dispositivo. Mas há que se consentir que a necessidade de substituir a contribuição hoje vertida pelo segmento por outra que facilite a fiscalização das dispositivadorias concedidas para seus integrantes. Reputam-se rejeitados no que diz respeito ao tema, por não se compatibilizarem com tal premissa, as emendas número 5, 12, 17, 31, 52, 58, 59, 71, 76, 78, 86 e 98. Outro ponto que causa expressiva preocupação entre os parlamentares no meio social consiste na alteração promovida nos benefícios assistencial previsto no inciso 5º do artigo 203 da Constituição, conhecida pela sigla BPC. Essa parcela sofria, no texto original, alterações que são redimissionadas no substitutivo. Passa a ser identificada em dispositivos distintos da referida parcela, conforme seu destinatário, na forma que se permitir que o tratamento de peculiaridade se viabilize. No inciso 5 do artigo 203, continua sendo previsto, agora classificado de forma mais precisa, isso é, como transferência de renda. O pagamento em favor de pessoas com deficiência, abrindo-se o inciso 6, em que se contemplam as pessoas idosas. No último caso, a idade estabelecida no texto original para acesso ao BPC é reduzida em 70 para 68 anos. Em relação a pessoas com deficiência, a determinação para que o benefício fosse pago de acordo com o grau de deficiência é substituída pela imposição de avaliação biopsicossocial como condição para sua concessão. Em relação a ambas as situações, o substitutivo mantém o valor atual, preservando a correspondência com o salário mínimo. E, nos dois casos, se introduz a exigência que se apure a possibilidade de suporte familiar antes de impor o ônus ao aparato estatal. Também se determina que o cálculo da renda familiar desconsidere parcelas relativas a outros programas sociais, especificado no substitutivo. A transição para a nova idade mínima é fixada na parte transitória da nova emenda em nove anos, iniciando-se a progressão da mesma data prevista para as aposentadorias. Por fim, ainda em relação à parcela de que se cuida, tal como se procede em relação a normas no âmbito do regime próprio dos servidores públicos e do regime geral de previdência social, promove-se a exclusão de regra de transição que estabelece em cinco anos o período de aumento da idade prevista para o BPC, por força das variações demográficas. Trata-se de norma de aplicação contida, pela qual não há como estabelecer a imposição revestida no referido artigo. Tais regras reconduzem, no particular, ao acatamento parcial das emendas nº 1, 39, 41, 44, 52, 54, 58, 70, 91, 98, 108, 128, 130 e 140. Não se aproveitam, pelo mesmo motivo, as emendas nº 2, 29, 32, 40, 47, 78, 86, 96 e 128. A questão seguinte é abordar a repousa nas regras de transição. Talvez o mais polêmico de todos os temas, na medida que se afeta de modo concreto as expectativas de direitos distintas e complexas. Partiu-se de premissas discrepantes, adaptadas à realidade de cada segmento. No caso dos servidores, a extensão do direito de transição no confronto com o universo contemplado pelo texto original foi promovida com ferido-se ao grupo duas alternativas. Ou se aposentarão com pequeno acréscimo na data atualmente prevista, abdicando da integralidade da paridade dos provêncios. Ou, para que se dispunham desse direito, aguardarão até a idade de 65 anos para preservá-lo de forma como hoje é previsto. No campo mais abrangente, o da iniciativa privada, promoveu-se uma alteração de paradigmas. A transição baseia-se no critério da contribuição e não na idade do segurado, visto que hoje o sucesso ou não há benefícios previdenciários no âmbito do RGPS, funda-se nesse parâmetro mais do que em qualquer outro. Na sistemática adotada, faz com que a idade mínima inicialmente prevista, 53 anos para mulheres e 55 para homens, aumente progressivamente até atingir o patamar previsto no texto permanente. A cada segurado aplica-se, contudo, a idade correspondente ao período contributivo que lhe restar na data de publicação da alteração constitucional. Página que está aí, diretor? Que página que está? Saiu da tela? Estou na página 48, deputado, no primeiro parágrafo da página 48. Obrigado. A cada segurado aplica-se, contudo, a idade correspondente ao período contributivo que lhe restar na data da publicação da alteração constitucional aqui abrangida. Supondo-se, por exemplo, que determinado segurado ainda tenha de cumprir, computado o período adicional, oito anos de contribuição onde requer a aposentadoria, será aplicado ao seu caso pessoal a idade em vigor, oito anos depois de publicada a emenda constitucional. Na progressão prevista, valerá para o exercício de 2025, oito anos depois de publicação da emenda, a idade mínima de 57 anos, de forma que somente quando completar essa idade poderá requerer a concessão do benefício. O mecanismo não se vincula ao efetivo recolhimento das contribuições do período imediatamente subsequente à aprovação da PEC. No caso tomado a título de ilustração, não se dispensa o cumprimento de referidos os oito anos, mas não se exige que eles sejam cumpridos até 2025. Se o segurado em questão hoje possui 45 anos, poderá cumprir os oito anos que lhe restam, entre 49 e 57 anos, o que não o obriga a permanecer empregado para preservar a sua idade mínima de aposentadoria. Isso é muito importante, porque muitas pessoas falavam em, quando a pessoa chegasse nessa idade mínima, já estaria valendo a nova idade mínima. Então, a idade mínima que é calculada é mantida. Nós, ao longo dos nossos debates, chamamos isso de cristalização. Ou seja, faz-se a conta, se cristalizam a idade e essa idade é mantida. Não há aquela história, usando uma expressão de simulação, como o senhor falou, o cavalo correndo atrás da cebola, da cenoura com alguém montado em cima, botando a cenoura na frente. Chegou nessa idade, cristalizou, ele tem direito a se aposentar. Trata-se de mecanismo justo e adequado ao fim visado, na medida em que eleva em conta não a idade de cada indivíduo, mas o montante da sua contribuição ao sistema previdenciário. Serão tratados de igual forma, segurados com distintas idades, desde que não tenham vertido as mesmas contribuições para o sistema previdenciário, acolhendo-se em relação ao aspecto pertinente, crítica formulada pelo palestrante Marcos da Cunha Araújo. É preciso enfatizar, por se tratar de evolução relevante, aplicável tanto para servidores quanto para assegurado do RGPS, a redução do período adicional de contribuição exigido na transição. Na complexa negociação a respeito, o governo restou convencido de que um período adicional de 50% sobre as contribuições remanescentes representaria um ônus excessivo. E aceitou baixar esse percentual em 20 pontos. Destarte, consideram-se parcialmente acatadas, no que tange às regras de transição formuladas no substitutivo, as emendas nº 3, 12, 34, 52, 54, 58, 62, 69, 71, 74, 76, 80, 86, 89, 94, 97, 107, 106, 108, 122, 127, 129, 140 e 148. Não se compatibilizam como premissas adotadas. Rejeitam-se, nesse aspecto, as emendas nº 16, 20, 25, 27, 28, 47, 48, 56, 59, 60, 67, 68, 77, 78, 92, 98, 100, 102, 105, 103, 36, 146 e 157. Convém destacar a redução obtida da idade mínima exigida de produtores rurais em regime de economia familiar. Por certo, uma das parcelas mais sacrificadas da população desse segurado, via de regra, submetidos a duras jornadas de trabalho, desde as mais tenras idades, passa a exigir 60 anos de contribuição. Isso é, talvez, o ponto de todo esse trabalho, o que chegou a mim com maior veemência, a manutenção da idade do trabalhador rural em 60 anos. Ao mesmo tempo, o substituto preserve e aprimora a mudança nos parâmetros de contribuição impostos ao segmento. O período é reduzido de 25 para 15 anos. Aqui está 20, mas mudou para 15. Isso foi uma alteração que eu fiz hoje, depois de uma conversa com a base. Aqui está constando que o período de contribuição do trabalhador rural é de 20 anos, mas leiam-se 15 anos. Nós colocamos isso, vocês vão ver quando lê o texto da própria emenda. É mantido, portanto, 15 anos de contribuição, é o mesmo de hoje para o trabalhador rural. Perfeito. Relator, é só, então, a V. Exª está dizendo que o 20 redigido ali está por equívoco, que vale 15 anos. Está por equívoco, que vale 15. Ok. Exatamente. Erro de digitação. Erro de digitação. Relator, em relação a essa questão dos 15 anos, pode me tirar uma dúvida em relação a isso? Pois não, deputado. Não, é que é o seguinte, há lugares que não há declaração da produção rural, e aí tem que haver contribuição. Aqueles que tiverem a declaração, como é o meu estado, Santa Catarina, que é a produção de avícolas e suínos, é feita quase que mensalmente a contribuição. Não vai haver uma compensação, ele tem que pagar as duas, como é que é? Não, vale a mesma coisa. A forma de contribuição efetuada até aqui vale normalmente. Não, eu sei, mas ele vai ter que fazer as duas, porque hoje ele não... Acabou essa contribuição que o senhor fala, deixou de existir. A partir de agora será contribuição individual. E daí ele não paga mais aquele funeral, então? Não, não. Não, tá bom. Não. Vamos lá. O período é reduzido de 25 para 15 e são estabelecidas regras voltadas a não deixá-lo ao relento, caso não se regulamente a nova modalidade de contribuição desse segurado do sistema previdenciário. Se isso não ocorrer, passam a se aplicar as mesmas regras previstas para microempreendedores individuais. Quero dizer o seguinte, essa questão aqui de valer os 15 anos é decorrente de que realmente se reconhece que essas pessoas fazem um grande sacrifício para contribuir esses 15 anos. Aprovam-se regras parcialmente em decorrência às emendas 6, 17 e 71. Reputam-se rejeitadas por não observar os paradigmas anteriormente referidos, às emendas 12, 29, 41, 58, 59, 86 e 98. Além dos aspectos anteriormente abordados, todos atinentes ao texto original da proposição foram sugeridos pelos nobres pares e rejeitados no que diz respeito aos aspectos propositivos às seguintes inovações relacionadas ou não com o texto original. Supressão de contribuição previdenciária por servidores públicos, inativos e pensionistas contantes das emendas 15 e 135. Couto para aposentadoria de tempo em que o segurado permanecer desempregado mediante recolhimento para contribuições por meio de transferência dos recursos do seu FGTS. Considerando-se como salário de contribuição, para esse fim, a média dos 12 últimos salários de contribuição antecedentes ao pedido, vinculado pela emenda nº 22. Alterações ao regime previdenciário aplicável aos titulados de mandados efetivos promovidos pela emenda nº 24. Criação de um fundo de garantia por tempo de serviço e previdência, FGTS, proposta pela emenda nº 57. Instituição de alíquotas adicionais progressivas para a contribuição do empregador no âmbito do programa de integração social, reivindicada pela emenda nº 61. Exclusão de magistrados e membros do Ministério Público no alcance das normas jurídicas introduzidas pela PEC, pelo inserido pela emenda nº 163. Seria despropositado nós tirarmos dessa PEC, tirarmos do alcance dessa PEC, justamente aqueles que têm um salário mais alto. Então, faço questão de ressaltar que essa emenda, mesmo antes desse relatório, eu já havia dito que ela não seria aceita por considerá-la realmente uma emenda fora de qualquer propósito dentro desse debate que estamos realizando aqui. Supressão das alterações promovidas pelo texto em exame no regime de previdência complementar aplicável aos servidores públicos, pretendida pelas emendas 65 e 138. Acréscimo ao texto e análise de regras destinadas a disciplinar a aposentadoria de aeronautas demanda promovida pelas emendas 75 e 121.24. Introdução da regra de transição especificamente aplicável a servidores submetidos a condições prejudiciais à saúde, inserida na emenda nº 84. Normas voltadas a disciplinar a aposentadoria de servidores públicos aposentados por incapacidade laboral permanente que retorna à vida ativa apresentadas pela emenda nº 95. Disciplina de aplicação do limite remuneratório aplicável aos servidores públicos constante da emenda nº 118. Normas destinadas a disciplinar a intervenção da União nos entes federados no caso do descumprimento de critérios atuários entre os regimes previdenciários propostos pela emenda nº 150, que também pleiteia a criação de um regime de capitalização individual obrigatório, com o objetivo de garantir uma renda adicional e ao regime geral de previdência social. Submissão da PEC à referência do popular veiculado pela emenda nº 160. Por força das regras regimentais, cabe a essa comissão manifestar-se quanto à admissibilidade das emendas oferecidas pelos nobres pares. Como nenhuma delas agride cláusulas pétreas estabelecidas em termos constitucionais e todas se encontram registradas de forma adequada, vota-se pela admissibilidade da totalidade de proveitores as gestões oferecidas pelos nobres pares. Em razão do exposto, vota-se pela admissibilidade jurídica e legislativa das emendas oferecidas à PEC em exame pela rejeição das emendas nº 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 43, 45, 46, 50, 57, 51, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 75, 79, 82, 83, 84, 35, 87, 88, 90, 92, 95, 100, 102, 118, 124, 135, 138, 150, 157, 160, 163, 164. Pela aprovação parcial das emendas. 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 35, 36, 39, 41, 40, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 71, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 88, 81, 86, 89, 90, perdão, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 104, 105, 106, 108, 115, 122, 126, 127, 128, 128, 129, 130, 136, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148 e 151. pela aprovação das emendas 9, 37, 44, 53 e 55, pela aprovação da proposta de emenda da Constituição nº 287, de 2016, tudo nos termos do substitutivo oferecido em anexo. E passa agora a leitura do substitutivo. Gosto que é fácil, né? Já tem um acordo, deputado Becker, nessa direção. Comissão especial destinada a proferir e parecer a proposta de emenda constitucional nº 287A, de 2016, que altera os artigos 37, 40, 42, 149, 167, 195, 201 e 203, da Constituição, para dispor sobre a Seguridade Social, que estabelece regras de transição e da outras providências. Substrativo do relator à proposta de emenda da Constituição nº 287, de 2016. Altera os artigos 37, 40, 42, 109, 149, 177, 195, 201 e 203, da Constituição, para dispor sobre a Seguridade Social, que estabelece regras de transição e da outras providências. O Congresso Nacional decreta. A Constituição passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 37, parágrafo 13. O servidor titular de cargo e ativo retivo poderá ser readaptado para exercícios de cargo, cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, mediante perícia em saúde, enquanto permanecer nesta condição, desde que a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino sejam iguais ou inferiores aos de origem, mantida a remuneração no cargo de origem. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência que traz esse artigo serão aposentados. Dois pontos. Um, voluntariamente, observados cumulativamente os seguintes requisitos. A, 65 anos de idade se homem e 62 de idade se mulher. Essa foi uma das maiores reivindicações aqui, trazidas pela bancada feminina, sobretudo, em homenagem a mulheres como a senhora deputada Jandira Feghali, que tanto contribuíram com o debate dessa comissão, e em homenagem à luta de tantas outras parlamentares, nós fizemos uma referência baixando para 62 anos. Por que não 60, por exemplo? Porque não é possível essa diferença tão grande, embora nós desejássemos isso, mas a previdência não suporta a deputada Jandira Feghali. Esse número é cabalístico, presidente. 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Repare-se que hoje é 35 anos, mas baixou-se para 25. Dois, por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, sendo obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria ou compulsoriamente aos 75 anos de idade. Parágrafo 2º, proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor referido no parágrafo 2º do artigo 101 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social. Esses dois limites é o salário mínimo no piso, o teto do INSS no teto. Parágrafo 2º, os proventos das aposentadorias decorrentes do disposto desse artigo terão como referência a média aritmética simples das remunerações dos salários de contribuição selecionados na forma da lei, utilizados como base para contribuições ao regime da Previdência de que trata este artigo e ao regime geral da Previdência Social. Os proventos de aposentadoria por ocasião da sua concessão corresponderão, na hipótese 1. Primeiro, nas hipóteses do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 2 e do parágrafo 4º e do parágrafo 4ºA e do parágrafo 5º, a 70% da média referida no parágrafo 2ºA. Observando-se para as contribuições que excederiam o tempo de contribuição mínimo exigido para a concessão do benefício, os seguintes acrescem-nos até o limite de 100% incidentes sobre a mesma média. A. Do 1º ao 5º ano, grupo de 12 contribuições adicionais, 1,5% pontos percentuais por grupo. B. Do 6º ao 10º grupo de 12 contribuições adicionais, 2 pontos percentuais por grupo. 3. A partir do 11º grupo de 12 contribuições adicionais, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais por grupo. Eu faço uma pausa para explicar isso aqui. Havia uma crítica muito grande à proposta inicial do governo que propunha 51% sobre a média de 100% dos salários e mais 1% ao ano. Isso levaria a que a pessoa só pudesse atingir os 100% da média trabalhando 49 anos. Houve uma reclamação generalizada em relação a isso. Fizemos, portanto, uma nova aritmética. A pessoa pode se aposentar com 70%, desde que acumule as condições de 65 anos de idade e 25 de contribuição. Veja bem, 70% da média se tiver 65 anos de idade. Estou falando de homens. 65 anos de idade se homens, 62 se mulheres e 20 anos de contribuição. Se essa mulher quiser contribuir, quiser trabalhar um ano a mais, ela receberá 1,5% a mais dessa média, vai para 1,5%. Até o quinto ano adicional, ela receberá por cada ano 1,5% a mais. Portanto, aos 30 anos, que é menos do que os 35 de hoje, aos 30 anos, receberá 77,5%. Se a pessoa quiser passar mais 5 anos, claro que não tem que ser os 5, um ano que seja ou dois, receberá 2% a mais por cada ano trabalhado. Portanto, se chegar aos 35, que é a idade de hoje, a pessoa se aposentará com a média de 87,5% dos seus salários, o que é mais do que hoje, 87,5%. E se quiser ainda continuar trabalhando com 40 anos de contribuição, chegará aos 100% da média. Importante dizer que, por exemplo, um jovem que começar a trabalhar hoje, começar a trabalhar hoje, com 25 anos, o que não é uma idade nada precoce, dá tempo da pessoa fazer faculdade e começar a trabalhar depois da faculdade, e trabalhar 40 anos contribuindo, se aposentará com 100% da média. Portanto, há um avanço extraordinário nessa medida que nós tomamos, e isso é indegável. Portanto, vamos continuando. No parágrafo 2º, na hipótese do inciso 2º do parágrafo 1º, a 70% da média referida no parágrafo 2º, aplicando-se os acréscitos de que tratam as alíneas A, B e C do inciso 1 deste parágrafo, se superado o tempo mínimo de contribuição necessário para a aposentadoria voluntária, de que tratam o inciso 1º do parágrafo 1º, exceto em caso de incidente em serviço de doença profissional, quando corresponderão a 100% da média referida no parágrafo 2A. 3. Na hipótese do inciso 1º, parágrafo 4º, a 100% da média referida no parágrafo 2A. Na hipótese do inciso 3 e do parágrafo 1º, ao resultado do tempo de contribuição dividido por 25, limitado ao inteiro, multiplicado pelo resultado do cálculo previsto do inciso 1º deste parágrafo, resultado do cálculo, o caso de cumprimento de critérios de acesso para a aposentadoria voluntária, que resulte em situação mais favorável. Poderão ser estabelecidos por lei complementar, idade mínima e tempo de contribuição distintos dos previstos neste artigo, para concessão de aposentadoria estritamente em favor dos servidores. 1º, com deficiência, previamente submetidos à avaliação psicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar. Isso é uma antiga reivindicação das pessoas que têm aqui, dos parlamentares que têm aqui relação com os deficientes físicos, que têm aquelas três gradações de deficiência e, portanto, nós submetemos isso a uma lei complementar, o que foi uma reivindicação antiga, que é uma reivindicação antiga, que nunca tinha sido absorvida pelo texto constitucional e que nós estamos o fazendo nesse momento. 2º, cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, limitada a redução no requisito da idade no máximo de 10 anos, a redução do tempo de contribuição e, no máximo, em 5 anos, não podendo a idade ser inferior a 50 e 5 anos para ambos os sexos. Os limites de idade previstos na linha A do inciso 1 do parágrafo 1º poderão ser reduzidos por lei complementar em até 10 anos para os policiais dos órgãos previstos, incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 144, para os agentes penitenciários, desde que comprovados com pelo menos 25 anos de efetivo exercício de atividade policial ou de agente penitenciário. O professor de ambos os sexos, estamos falando agora aqui de aposentadorias especiais. O professor de ambos os sexos, que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, poderá se aposentar aos 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. É vedado o recebimento do conjunto sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei. De mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência de que trata esse artigo, ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. 2. De mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do regime de previdência de que trata esse artigo ou entre o regime geral de previdência social. 3. De preensão por morte ou de aposentadoria no âmbito do regime de previdência de que trata esse artigo ou entre esse regime e o regime geral de previdência social, cujo valor total supere dois salários mínimos. Presidente, eu peço licença, V. Exª, apenas para um esclarecimento. Foi aberta a ordem do dia e agora estão começando as orientações para a votação dos destaques do PLP 343. Sem prejuízo do acordado aqui, eu queria sugerir, V. Exª, suspender esses trabalhos e depois voltamos para ouvir o resto da leitura do relatório, porque não temos como estar aqui e daqui a pouco vão votar o requerimento de urgência da reforma trabalhista. Não tem como a gente... Suspende, mas mantém o painel. Mantido o painel aqui na comissão. Mantido o painel. Não é medida de obstrução, é apenas para suspensão dos trabalhos. Eu tenho certeza da boa fé de V. Exª, deputado Paulo Rios. Todos de acordo? Eu tenho que concordo inteiramente com isso. Todos de acordo? De acordo. Ela toda de acordo. Tão logo... Podia marcar um prazo... É, Rios, nós retornamos. Podia marcar uma... A gente só derrota o governo rapidinho na urgência lá e volta para cá. Lelo, aqui à sua direita. Diga. Podia marcar um prazo de referência, porque nós estamos tratando de um regime de urgência, nós estamos tratando de 19 destaques, mesmo que hajam convergências, nós temos destaques que vão... é mais de um. Então, eu sugiro que nós tenhamos um passado momento de votação do Destaque. Abrimos... Que retorne para cá. E não, porque senão nós vamos sair daqui e vamos ver todos os outros destaques, que são 19. Só para a gente ter consciência disso. Assim que acabar, 15 minutos depois... Assim que acabar, a votação do Destaque. Dê um destaque. Quando acabar a sessão... Depois volta para o segundo, depois volta para o terceiro. Quando acabar a votação do que está acontecendo, quando acabar a sessão que está acontecendo, a ordem do dia, nós então voltaremos para cá. Então, vamos voltar às 18 horas, é isso? É o caso. Tem que fazer o quê? Esperar lá, tem que esperar lá. É isso. Não há outra forma. Deputado Lelo, eu acredito que é isso, por volta das 18 horas a gente retorna aqui. Mas 15 minutos depois do momento que se encerrar a ordem do dia. Não, perfeito. É, 15 minutos depois de encerrada a ordem do dia. Perfeito. De acordo. Declaro suspensa essa reunião com o retorno previsto 15 minutos depois do fim da ordem do dia no plenário. Bem, nós acompanhamos então ao vivo da Câmara dos Deputados aqui em Brasília a apresentação do parecer sobre a proposta da reforma da Previdência enviada pelo governo. A discussão vai ser feita na semana que vem e a votação no dia 2 de maio, terça-feira. A gente encerra, portanto, essa transmissão. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.